Fala galera da Urubucã, boa noite! Acabei de chegar do trabalho e já recebo uma informação importante pra vocês aqui no canal Urubucã. Fernando Gio acabou de fazer uma live aí, e um dos temas da pauta era saída de Berri e Pires da Mota, portanto, propostas chegando aí pra um desses dois jogadores, o Flamengo pensa se negociar. E aí, no caso da saída do Pires da Mota, o Flamengo volta a negociação com o jogador que a gente já tinha falado aqui no canal. O Flamengo volta a negociar com o jogador Wendel, jogador indicado pelo JJ, e aí, quem sabe, pode vir a ser jogador do Flamengo, caso o Pires da Mota seja vendido. Então, assim, o Flamengo já se adiantando no mercado, caso realmente o Pires da Mota seja confirmada a venda dele, o Flamengo já soldando novamente o Wendel pra ser o volante do Flamengo. Galera, continue se inscrevendo no canal aí, deixando o seu like. Chegando a 100 mil, faremos um mega sorteio pra vocês, tá? Muitos brindos aí pra vocês que acompanham o canal da Urubucã. Fiquem com Deus, saudações no Bruneiros, fui!